Gravando com o prefeito de Guaramirim, Luiz Antônio Chiodino, prefeito, o senhor viu as imagens e acompanhou a situação, principalmente de moradores e pessoal que tem comércio, as margens da SC-108, ali um pouco antes de onde houve aquele deslizamento. Com as chuvas fortes, alagou, o pessoal está bastante revoltado e alega que falta manutenção nas bocas de lobo. O que vai ser feito? Primeiro eu quero agradecer pela informação que nós acabamos de receber agora no gabinete. Ontem foi um dia típico de muitas chuvas, mas realmente eu concordo e entendo da revolta da nossa amiga Chalito e do pessoal dali. Peguei, quero informar que o Sérgio me passou a filmagem de vocês do local daquele momento e com certeza, por ser uma SC-108, eu acho que vocês estão lembrados, quando nós mantíamos ali, principalmente na área da subida da Vila Freitas, houve aquela denúncia que não poderia a prefeitura trabalhar no que é do governo do estado, mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Nessa semana eu vou sentar ainda com o secretário de obras, com o pessoal responsável, para que a gente possa fazer algo por vocês ali, para recuperar o que está entupido, para desentupir, fazer alguma mudança de tubulação, ver o que está realmente acontecendo, que provoca isso em momentos de chuva forte, até pela questão da geografia do local, talvez não deveria acontecer isso. Então vocês podem ficar tranquilos, nós estaremos lá e eu quero mais uma vez agradecer a Rádio Araguaqui, trouxe essa informação e dizer para vocês com certeza, me conhecem, sabe, fui professor da Xalita até, e quero dizer que vocês realmente fiquem à vontade para vir nos comunicar, para vir nos informar, porque a gente está aqui para isso, ok?